Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa sexta-feira! Sexta-feira de expectativa pra chegar ao final de semana, dessa vez um pouquinho diferente, né? O Atlético não joga no sábado, enfrenta o Havaí no domingo, então ainda dá tempo da gente repassar algumas questões, alguns pontos da vitória contra o Libertar na Libertadores. E esse vídeo vai quebrar a certeza de muita gente, porque quando o Filipão chegou, falavam de Filipão ultrapassado, falavam de Filipão isso, Filipão aquilo, e a gente vai ver as variações, os conceitos, as ideias, a partir do momento que o Atlético ataca, a partir do momento que o Atlético entra em fase ofensiva. Então fica até o final, que tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Mandar um salve aqui pra todo mundo que costuma acompanhar os vídeos, agradecer a moral de sempre, e pedir, quem puder, deixar o like, se inscrever no canal, comentar no vídeo o que você vem achando do trabalho, Filipão, vale muito a pena, beleza? Mandar um salve também pros meus patrocinadores, United Gym, a melhor academia de Curitiba que fica no bairro Água Verde, Revolução Pisos, que agora tá atendendo o Paraná inteiro, tão de loja nova, tá incrível, sabe? Vê lá no site da Revolução Pisos a variação de serviços que eles têm, a variedade, é realmente muito, muito, muito legal. E a KTO, vocês sabem, é a melhor casa de apostas de todo o Brasil, beleza? O seguinte, rapaziada, o Filipão foi questionado até pelo Robson de Lázaro, que faz um trabalho muito legal lá na Transamérica, em relação ao sistema ofensivo do Atlético, né? É um sistema ofensivo que vem sendo muito criticado ao longo da temporada, chegou em algum momento que era um caso até meio de desespero, o Atlético não conseguia fazer gol, e até durante os jogos a gente tem essa impressão que o Atlético, ele tá muito distante de abrir o placar. E é curioso, porque é um cenário que quando o Atlético abre o placar, ele costuma ganhar as partidas, quando o Atlético não abre o placar, ele costuma perder as partidas. Então, fazer o primeiro gol virou um fator muito importante, sabe? A gente vai ver, taticamente, alguns detalhes, mas lembrando, Filipão contra o Ceará, tava ali pelo Wesley e tudo mais, que agora faz parte da comissão do Filipão. Marcou gol contra o Tocantinópolis, marcou gol contra o Fluminense, marcou gol contra a equipe do Libertar, marcou gol, vamos ver o que vai acontecer contra o Havaí. Mas agora a gente não quer entender o fato. O fato é que o Atlético, o ataque do Atlético ainda precisa melhorar, e é que marcou gol todos os jogos com o Filipão. Mas agora a gente vai ver o porquê e como o Atlético vem chegando ao gol, levando em consideração o jogo contra o Libertar. Vou tirar aqui os nossos parceiros do lado da tela, pra dar pra ver tudo. Eu peguei vários momentos de estruturas ofensivas, né? Pra gente entender legal. Aqui nesse frame, a gente vê o Ponta, que é o Coelho bem aberto na amplitude, tentando alargar a defesa do Libertar. E você vê que o Libertar, nessa primeira linha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores. É um Libertar que recuava aos extremos pra fazer essa cobertura dos extremos do Atlético. Então, tem o Coelho aqui bem na amplitude. E o Abner já aparece nessa posição que ele faz, como se fosse um meia, jogando por dentro, né? Oferecendo apoio ao Coelho, caso a jogada não acontecesse aqui. Ele tinha o Abner pra recuar a bola. O Terence posicionado na entrelinha, sabe? Pra explorar esse espaço ali entre defesa e meio campo. O Pablo aqui disputando com o Barbosa. E o Ponta inverso nas costas da defesa. Esse posicionamento aqui é muito interessante. Nesse lance, especificamente, o Coelho resolveu bater. Mas se ele buscasse um cruzamento no segundo pau, o Canobi poderia chegar ali e atacar. O Terence poderia se aproximar pra tentar uma tabela. O próprio Abner poderia oferecer apoio. Então, o Coelho, ele tá com a bola, mas ele tem algumas opções. Ele opta pela finalização, mas ele tem algumas opções pra fazer um lance mais coletivo, mais associativo, sabe? Então, ele tá bem amparado ali, podemos dizer assim. Agora a gente vai ver outro print. Esse print interessante de mais uma finalização do Coelho. As duas vezes que o Atlético chega ao gol adversário no primeiro tempo foram finalizações do Coelho. E agora a gente vê um posicionamento diferente. Se aqui a gente viu, por exemplo, o Ponta na amplitude, aqui a gente viu o lateral ocupando esse corrido externo e o lateral ocupando esse corrido externo. Kelvin e Abner. Aí é o que eu falo. Você ganha muito quando você tem jogadores que ocupam os dois corredores. Tanto por dentro quanto o corredor por fora. O Coelho, ele se posiciona como se fosse um meio aqui, buscando o jogo. O Terence aqui continua na entrelinha. O Pablo duelando com a defesa. E você vê o Canob aqui por dentro, mais perto do gol. Também tentando atrair a marcação desse jogador pra dentro. Pensando em gerar um corredor pro Kelvin também. Nos dois volantes bem perto, participando desse processo de construção. E detalhe, o Atlético atacando com oito jogadores. Só quem não está nessa fase ofensiva são os dois zagueiros e também o goleiro. Então, um bloco ofensivo considerável. Mas a gente vê aqui, novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os caras estavam jogando num 6-3-1, basicamente. Em alguns momentos, um 6-4-0. Então, era uma defesa muito fechada do time do Libertar. E o Atlético tentando girar a bola, tentando achar espaço. Aqui a gente já vai pro segundo tempo. Interessante. Novamente, os pontes abertos. Terence encostando no Pablo, como se fosse um segundo atacante. O Pablo sempre nesse duelo. O Abner lateral por dentro. Volante construindo. Volante gerando apoio aqui. Os dois volantes foram muito importantes nesse jogo de vai e volta. Esse movimento em U que faz. Vai na direita, depois volta na esquerda. O Gumoro tenta um passe de mais coragem pro Canob explorar essa profundidade. Olha como tem espaço entre defesa e goleiro. É algo que o Atlético pode ir nesse lance. Por muito pouco, não sai o gol. Porque os jogadores até acharam. Pô, o Canob não vai nessa bola, mas o Canob vai nessa bola, sabe? Mas interessante aqui. A gente vê uma estrutura de quatro jogadores atacando a última linha. A gente vê mais três aqui no processo de construção. O Atlético sempre atacando com bastante gente. E variando, né? Em algum momento é o lateral com essa bola. Em algum momento é o ponta com essa bola. Em algum momento é o volante com essa bola. Aqui é o lance do gol. Aqui é o lance do gol. Olha como o Atlético povoa o campo de defesa do Libertar, mano. O Coelho com a bola na amplitude. O Christian se aproxima numa zona que não é qualquer volante que consegue jogar por ali. Não, cara. Assim, não é qualquer volante que consegue jogar por ali. O Christian tem essa facilidade de jogar em espaço curto. Pegar, receber, girar, tocar a bola, tá ligado? O Coelho bem aqui na amplitude. O Abner oferecendo esse apoio, como sempre, né? Quando eu falo, pô, o Abner tem um jogo silencioso que vocês não prestam atenção. O Hugo Moura por dentro novamente construindo. Olha os volantes na zona da bola, gerando uma superioridade numérica. Tem três aqui da equipe do Libertar e tem quatro aqui da equipe do Atlético nesse bloco. Sabe? O Kelvin jogando por dentro, algo que a gente sempre comenta. Puta, o Abner tem essa capacidade de jogar por dentro. O Kelvin precisa ter também. Mas o Kelvin vindo pra dentro. Área preenchida com o Pablo e Teranjo. O Ponta tentando esticar do outro lado. No caso, o Canóbio. Mas olha como o Coelho gerou jogo, mano. Olha como o Coelho gerou jogo. E o Pedro Henrique jogando aqui em bloco alto. Então você tem três, seis, nove jogadores no campo ofensivo. E a individualidade que resolve, né? Mesmo você tendo a área povoada, é curioso como o protagonismo do futebol ele acaba sempre estando no jogador. Porque, assim, a partir do momento que você tem nove, você também tem uma linha bem preenchida da equipe do Libertar com seis novamente aqui, mais quatro. Todos os jogadores na fase defensiva. É um 6-3-1 novamente do Libertar. Mas é a individualidade do Coelho que resolve. Mas talvez se o Martins Silva estivesse prestando atenção só no Coelho ele poderia pegar a bola. Mas como tem vários pontos de atenção também, ele ficou meio dividido aqui. Mas principalmente chamar a atenção pro posicionamento do Kelvin e do Christian aqui. E passando, agora foi o segundo gol, né? Transição rápida. Transição rápida. Você precisa ter um meia bom nessa condução. E o Terence é esse cara bom nessa condução de pegar a bola, arrastar a defesa. É um cara que protege muito bem fisicamente. Ele é capaz de fazer isso, sabe? E você tem aqui o Pablo fazendo o marcador correr de costas e ficar atento ao movimento corporal erradíssimo. E esse aqui tá até com um movimento corporal melhor. Mas o Terence ele temporiza tão bem. E o Canóbio, ele tá tão inteiro no lance que a bola chega e o Canóbio consegue fazer o gol. Mas essa transição com três jogadores, eu vou bater na tecla sempre com vocês. É uma característica do jogo do Luiz Felipe Escolar, sabe? É uma característica do jogo do Luiz Felipe Escolar. E pra terminar, uma finalização de média e longa distância. Lateral na amplitude, sabe? Ponta por dentro. Terence voltando um pouquinho mais, saindo dessa zona mais perto da área. O que eu falo pra vocês me incomoda muito. Terence por escondido aqui atrás dos volantes. Eu gosto do Terence vindo buscar jogo. Volante na construção novamente. O Christian. Ponta explorando as costas da defesa. Lembra lá aquele primeiro print que eu falei do Canóbio? Se o Terence busca uma inversão aqui, pode ser que a bola chegue no coelho. Então, assim, ponta por dentro, ponta por fora. Lateral por dentro, lateral por fora. Volante ajudando na construção. Meia voltando. Meia agredindo a área. Centroavante sempre duelando com os aguerdos. A gente conseguiu entender por que o Filipão gosta desse centroavante. Porque é o cara que empurra a zaga pra trás. Ou traz a zaga pra frente. Ele é quase uma régua ali pra zaga. É um atlético que vai se acertando. Mas é um atlético que a gente já começa a ver alguns fatores interessantes. O jogo contra o Libertar não foi um grande jogo. Talvez tenha sido um grande segundo tempo. Não foi um grande jogo. Mas o Atlético sai vivo e com chances de ir em primeiro lugar ainda nesse jogo. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Continuem assistindo os vídeos. Deixando like. Muito importante parte de vocês. Forte.